O que é isso? Acho que são todos. Pessoal, se afaste. Evacuem o prédio. O que é isso? 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 Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os perigos, tá bom? Tô com medo. Vai, vai, vai! Obrigada. Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, Capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pause. Nem seguir se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já tava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Cuidado! Vou te matar, você! Um dos, um dos. Um dos! Um dos! Mais píceis? Não precisa fazer nada, Washington! Mais píceis! Ué? É o dia nacional dos mil insis? Sei lá. Você não devia ter feito essa cama 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 Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Você não devia ter feito essa cama Se eu fosse você, fugiria Isso vai te deixar... Beleza, essa área está limpa O esquadrão antibombas deve estar logo à frente Tomara que estejam bem Você está bem? Nós já íamos chamar reforços Deixa comigo Mostre o caminho Vamos logo atrás Está indo, chefe Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo! Certo, agora essa imagem não sai da cabeça Estou procurando com vocês, não deu certo Quem está usando quando bem? Levar o Massu Você não pode me dar o pé doido Retopala nele! Retopala nele! Bem, você está dizendo que está aqui no começo O que é que é que está dizendo? Você tem que dar o pé doido Você tem que dar o pé doido A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Willy. Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele. Agora. Com prazer.